E aí pessoal vi um vídeo no Fabinho FS agora ligando a 1300 com a moedinha em cima e a moeda não caiu aí ligou a moda a moeda não caiu fazer o teste na GSX-S1000 vamos ver se ela vai joga a luz aqui né tá escuro embaixo aí tá moedinha ali vai liguei vamos ver em galera ó aí aqui é Suzuki pai que você deixa olha o funcionamento da motora aí funcionou a moedinha tá quietinha ali ó aí também você tá querendo demais né acelerar também já tá querendo demais aí mas valeu galera